Estamos aqui na Casa da Cultura, na segunda noite do 15º Fórum do Desenvolvimento. E nesta noite, então, Veranópolis tem o privilégio de receber o medalhista olímpico na natação, conhecido Gustavo Borges, que está conhecendo a Veranópolis e vai trazer aqui a palestra Atitude de Campeão para as pessoas que estão participando do fórum. Seja muito bem-vindo, Gustavo, aqui na nossa cidade. Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Trazer um pouco das experiências aqui do esporte, do empreendedorismo do corpo que eu fiz ao longo da minha carreira como profissional dentro das piscinas e depois na minha pós-carreira, pós-carreira esportiva focada no empreendedorismo agora dentro dos negócios que eu toco, que eu estou à frente hoje em dia. Então, tem muitos paralelos para serem feitos e tenho certeza que a turma aqui de Veranópolis eles vão fazer muitas relações do que o esporte me ensinou, dos aprendizados que eu tive e como a gente toca os nossos negócios, as nossas vidas profissionais e pessoais. Então, toma uma expectativa boa. Para as pessoas que te acompanharam na tua carreira como nadador, o que você poderia falar sobre os ensinamentos que essa profissão, que essa trajetória te deixou e que você passa hoje para as pessoas? Quando você fala de esporte, tem alguns valores que são fundamentais, que acabam circulando, transicionando em nossas vidas, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Por exemplo, o atleta é acostumado a fazer, ele é forjado na palavra foco e ele é jogado dentro da piscina, dentro da quadra, dentro do campo para execução. E o empreendedor, o empresário, ele também tem que executar, seja ele um profissional liberal, seja ele um empreendedor que tem uma empresa com três, quatro, dez colaboradores ou funcionários. Então, quando você tem o protagonismo inserido, esse é um primeiro ensinamento, você entrar em ação, você fazer. Uma outra coisa que é importante é a gente estar muito ligado em inovação e muito desse fórum aqui ele traz esse quesito inovação, de pensamento futuro, de a gente arriscar fazer algo diferente para que a gente possa ter resultados diferentes. E o último item que é super importante, que o atleta ele traz como aprendizado, e a gente joga isso para o empreendedorismo e acaba tendo muitas referências, é a persistência de fazer as coisas acontecerem. Fazer durante um bom tempo para a gente ficar bom naquele assunto. Seja ele numa abraçada no nado livre, que é uma coisa mais técnica do meu trabalho, ou no nosso desenvolvimento como líderes, como empreendedores, como gestores de time, de equipe, de negócio. Então, quando você tem uma visão, você sabe onde você quer chegar, a persistência é uma palavra que ela vai estar inserida ali no nosso dia a dia. Então, o gestor, o empreendedor, o colaborador, ele precisa ter isso muito em mente. Então, se você traz esse ensinamento do esporte para o nosso dia a dia, acho que as relações são muito próximas. E sem dúvidas, todos esses aprendizados que auxiliaram nessa tua carreira também como empreendedor, que faz você ter uma rede de academias com mais de 400 espalhadas aqui pelo Brasil. É, a conexão é forte nesse sentido. Esse modelo de negócio que a gente tem, essa rede da metodologia, ela é um trabalho de licenciamento. Então, é uma forma que você tem como escalar o negócio de uma maneira mais leve. Diferente de franquia, o licenciamento, ele tem uma assessoria, uma consultoria dentro do trabalho, dentro do negócio, do gestor que nos contrata. Então, a gente atua dentro da gestão aquática desses gestores, atua no treinamento e atua no aprendizado aquático, que é o cliente final. Então, você trabalha com o B2B, que seria o gestor principal da unidade, e o B2B2C, que seria o cliente final, que é o jovem, a criança, que está aprendendo a nadar. No final da linha, a gente trabalha com educação por meio da natação. E os vetores para que isso aconteça, no final da linha, precisam de um profissional bem capacitado e precisam de um gestor tomando uma decisão de implementar isso no seu negócio. A sua palestra vai, digamos, fechar com chave de ouro esse ciclo de palestras aqui do fórum. E para o pessoal que está, muitas pessoas estão ansiosas para essa palestra. E o que você poderia deixar de um pequeno spoiler para quem vai acompanhar esse vídeo daqui a pouquinho? O spoiler, eu vou falar dos temas que eu vou abordar aqui, que talvez vai ser mais contextualizado dentro da minha apresentação. Eu quero contextualizar a atitude de campeão, o impacto de uma atitude de bons comportamentos no nosso sucesso, traduzido aí nessa palavra campeã. Quero falar de marcadores de sucesso, de algo que possa transformar a vida das pessoas, no aspecto de motivação, no aspecto de energia, de levantar o nosso espírito para a gente fazer. Quero contar histórias olímpicas e vou fazer isso, fazendo essas conexões que eu mencionei aí para vocês. E vou falar de alta performance. Então, cada um tem um tema, a indústria 4.0, recursos humanos 4.0, então vai ser alta performance 4.0. Vou falar de vários elementos de alta performance que fazem com que o líder, o colaborador, a pessoa de sucesso, focado no sucesso, leve em consideração alguns elementos de alta performance que podem evoluir no resultado, já que a gente é, já que somos pessoas de resultado. Muito obrigada, Gustavo. Seja muito bem-vindo aqui em Veranal. Quase uma ótima palestra. Ótimo, obrigado. 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 Obrigado.